Música Cansado de passar trabalho? A Manebox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Mais de 200 quilômetros de obras rodoviárias que estão sob a responsabilidade do DENIT foram vistoriadas por analistas do Núcleo de Licenciamento Ambiental e pelo IBAMA no início deste mês de março. A vistoria é referente à duplicação da BR-116 entre Guaíba e Pelotas. Durante a visita, técnicos do IBAMA fizeram análises em diversos lotes da obra para verificar se os programas ambientais estão sendo executados corretamente. Para isso, foram analisados possíveis impactos no segmento da obra, como processos erosivos, acúmulos de água, questão socioeconômica, manejo de fauna e flora, entre outros. Segundo analistas, os contratempos nas obras não são considerados graves, necessitando apenas a contenção de processos erosivos. Música Música